Está nas mãos do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a sanção da lei aprovada pela Assembleia Legislativa que prevê o parcelamento de dívidas com impostos estaduais. A medida prevê redução de até 35% de juros e multas dos débitos de IPVA e ICMS. Quanto menor o número de parcelas, maior será o desconto para o cidadão ou empresa que estiver devendo. A isenção do IPVA foi ampliada por meio de um outro projeto de lei. A proposta prevê o benefício para carros comprados em nome de pessoas com deficiência visual, autistas ou que tenham deficiência mental severa ou profunda. Os motoristas de veículos que transportam essas pessoas citadas na reportagem também vão receber a isenção do IPVA. Ainda não há a previsão de quando o governador vai se posicionar sobre as leis.